MÚSICA 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 E aí, vai me tomar, neguinho, vem em seguida. Ele já autorizou a seleção, já tá certa, tá tudo no ralo, tá tudo na porta da porta, balança essa mulher. Vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar, aqui o show não para. E está liberado, sangue aberto, o banho não sai do brilho. E aí, vai tentar, pija neguinho, vem em seguida, vai para o Márcio. E 248, vem para o neguinho de Zezinho, que aqui está dentro da vinha. E aí, vai para o Vila aí, deixa passar aí, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. E aí, vai para o Cato Católico, vai para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. E aí, vai para o outro passo, para o espaço, o trabalho, o Ivan vou fazer aqui de Zezinho, vem em Jairos. Trabalha, tem esses amigos, a mais chama do braço direito, o município de Jacare. Água, aonde ação deu para ele, segura a vaca. É o proveitamento para 1248, vem em seguida, já tá pra sim, Pbrantinha. O Vila que veio na pista o campeão, a Prasília que veio na pista campeão do Portal. A equipe do Zezito que vem já para o Júlio, já para o Márcio. Ele autorizou, pega lá de Jair, pega lá para correr, para descer de Jair, deixa passar. Deixa descer. Ele passou na posição do Jair, todo mundo já trabalha, trabalha com o equipe do Zezito. E Jair, seu pai vai lá tirando posição do Jair, para ver Márcio. Ele desce, solta lá, canhoto, o município do Vintai. E valeu o oi para ele, já vem a pista, agora vem Márcio. Se o Júlio vem a pista, que vai de tomar posição do Jair, para o Márcio. Jair, seu Jair, pode vir de Uva, ele recebeu uma só volta da Márcio. É 424, sem posição, Márcio. O Jair, seu Jair, para ir para mais uma, vamos para quem é? É uma rodada para trabalhar, não é, Paulo? Sim, senhor. Trocado, viu? Trocado, não? Eu vou descalhar um pouquinho, porque ele foi na linha já. Sim, senhor. Se o Jair, seu Jair, seu Jair, seu Jair, seu Jair. O Jair, seu Jair. O Jair, seu Jair, seu Jair. Está pronto agora, Dede. Boa sorte, Uva. Boa sorte. Aí é o Raqueiro, Tio. A simplicidade em pessoa, que vem da pista. Ele vem montando. Grande patro de Mãe, Jair, que é amounte sobre a piedade, que viu recentemente a tantora como O prédio, o prédio, o sábado pela manhã na categoria TEP com o carro do Ramozinho. Felipe vem seguindo a outra bolzinha do Vasco do Bandeiro. Boa sorte, Uva! Ele representa a banda agora, a cancha e venda muitas vezes. O prédio do sapo do sertão vem, Felipe, 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 Felipe. O depo do protetor na mão de piúva. E uma recebeu uma só volta, vai descuidando a lenda do Parqueza Branca. Hoje só qualquer trabalho perfeito. Olha o olho e vem na cama. Repetendo, por favor, tá bom? Claro. Tem o vencamento do Claudinho, o trabalho perfeito, vale o gole. Esse trabalho acerta, vale a catapa, vem Wagner, vem na Wagner, vem na Wagner pra correr. Deixa passar. Onde só dá por isso acerta, Wagner foi no protetor, que foi na mão de Capozinho. Aí Capozinho recebeu, agradeceu, laçou, trabalha, vale o gole. Cadê o Marcelo Bandeiro, e vem na cama, cara. Olha o olho. A sua volta, vem o Marcelo. Começa a compra do desenho, né? Ah, segue o palco de tudo. Vai com roubada pra fora, que ele tá aqui virou. Ele quer o bovinho. Vai para o Felipe. Pega na Almi. Pega na Almi. Bota pra correr, bota pra esquerda. Aqui, a boira aqui, corre. Isso. Almi, por favor, foi na posição certa. Marcelo vai no protetor, recebeu, agradeceu. Vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe. Felipe, vem aqui, que é a tua vida, Marcelo. Vamos. Valeu pra ele. Valeu pra ele. Bom, peca, vinte, bom, peca, ruim de Felipe. Felipe recebeu, agradeceu, passou a volta, vai descuidando. Pra estar na perfeita posição. Qualquer que ele desce, acredita, vai no Felipe, né? Pra não dar esse direito. Claro. Aí, perdeu, não volta mais, sempre vem também. Correio, senhor. Não, dois e quarenta e oito, vale. Não, beleza. 155 em seguida, vamos gerar. O desafio, segundo o gol vai, que é o Marais, já temos. A ponta do ponto é pouco, pontualmente, dia doito e três minutos. Aí, desce, no Thiago Marais, vem aqui, a sua glória. Pega o gol e ataca, Thiago Marais. Agora, agora. Pode ser, pode ser, pode ser. Os torcinhos aí, depois, se ele quer quer. A altura, se o que ovo, vai. Bora, currar, bora, currar, vai caçar, vai caçar. Vai caçar, vai caçar. Vai lá, má ferida, vai caçar, vai rir ou não. Bora, 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 bora. Vou caçar, vai caçar. A decena tá valendo agora. A ponta do protetor aqui, eu deixo, vai cofer, é melhor. Ele, pô. A gente tem a senhora de batir, o que é o que é o que é? Atenção aqui, o Pepicu. 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 O Pepicu. Atenção aqui, o Pepicu. Atenção aqui, o Pepicu. O Pepicu. Atenção aqui, o Pepicu. Atenção aqui, o Pepicu. O Pepicu. O Pepicu. O Pepicu. O Pepicu. O Pepicu. O que é que ele voar? Olha aqui que é tudo de faquilho, só para lançar essa banhada. Sacra peça, o problema quer sair, raca 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 para a dor. Acorda meu amor! Bom, temos que tomar uma velha, viu que bom? Que discurso! Que discurso! Que discurso! Alô um joveno, né?! Que discurso que vai em grande vestida e a equipe do zé Fito, o rancho está com! A torta aqui, a questão da lara, não vê! Olha aqui tá tudo, por favor, na raça tá surgindo, por favor! Outro povo vai descer na lata de faquilho para o baile! A força do Deputado é que trabalha em vieses vitórios, olha pro AD. É campeão brasileiro, vai, que ele tá rápido, segura na vieses vitórios. Vem na pista, vai, vem, faz, por mais, por mais. A força do Deputado é que trabalha em vieses, vai, faz, agora é, vem. Dessa vida, 200, vai, entra, se o confio não vai, faz, vai, vai. É, foi na caraca. Autorizou o Fai, descendo o Vieses vitórios. Autorizou o Fai, descendo o Vieses vitórios. Autorizou o Fai, descendo o Vieses vitórios. E aí E o Patrônia de Sousa vai se tirando, sem vez de bater o Danilo e o Filho, não é o final da tarde, mas é o Danilo. Essa é a festa de papete, eu só vou dar na altura, só a noite aqui na casa do golo. A altura não pode deixar a festa. E agora é o Felipe Silva. Bora lançar a boiada, vamos lançar a boi. Aí descendo o Patrônia de Sousa vai se apagando. A força do protetor vai descendo o Patrônia de Vaqueiro. Aí a força do Sousa vai vir a casa. Bora Manoel, bora Manoel. É a força aí também. A força do protetor vai descendo o Patrônia de Vaqueiro. O Correio aqui vai chegar de madrugada, viu? Aí descendo o Patrônia de Vaqueiro se apagando. A força do protetor dessa Manoel vai embora. Da uma margem aquela – com a bateria – com o VVVV. A força do praia a uma rainha de Vaqueiro caraio. Nossas notágio por 성 decendo o Patrônia de Vaqueiro. going, trabalhando... Aí, olha só quem ele se bate... Propanhar deve dar só qual é que vai que... Aqui, eu vou mais pra cá, não vai nem, mas não foi Robert! É, então o feri e também também, to bem... Ele vindo, eu tava fazendo o que ele acabou, eles vão para o final de instruído... Olha só, o Manu e Dona Peck vai desceendo... Olha aí, o Manu, Quem não vai descebe! Não, Roqueira não pode dar... O som do trator em busca da sala, não vai lá embaixo e o Manu tem que�ça o Bofeiro, vai lá, não é desceendo, é a foda-cá! É a ponta do fio, tem o nó, está de sofrão, vamos aí! O do Cécio Cristiano vai dar um cruzou! Aí você na tampa de vaquinhos, vai trabalhando, vai só volta, gestos, voltinho, desce, tá olhando, vai no bairro, hein? A família, saleta, terceiro, já deu 60, viu, só vai no salão, vem, tá no vinho, vai, é sendo gestos, voltinho! Vamos aí! Camilo, vem do gesto, vem do bairro! É diferente, todo mundo de vai, são de desenvolvimento, Vai no pesado! Agora, o que é que eu tenho que ir para o desempenho? Agora, com a cacupinha, vai no olho! Aí, a travazinha, uma paque, e isso é na rodada, isso, uma palha nesse, né, tenham? Bora, a travazinha, né? Prepara a travazinha, que acende, deixando, tem o bolo! Aí, a travazinha, que faquei! Aí, a travazinha, mas vai, 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 va, vai, 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 vai. Música 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 E aí São João Câmara, bem aí, Raíssa, advogado. São João Câmara, bem aí, Raíssa, advogado. São João Câmara, bem aí, Jandaria, Perrinha do Mel. Tamo junto. Galera de Paraná. E vai nascer na torta, trabalhando, né? Fui na casa, não é? Agora. É a torta. Boa, Zé! Aí, a torta do Cécio Parque, vai nascer no Rio de Janeiro. Vai no Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro. Bate oido, né? Vai no Rio de Janeiro, vem bate oido, eu também. Aí, lá no Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro. Agora, coche o Rio de Janeiro. Vem temos vamos de alcançar o And 떠-bate, vem no Rio de Janeiro. E o João Câmara, é o que é o seu time do Rio de Janeiro. Agora está a cocheira, vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá